E foi com elas que eu fisquei Primeira pia para com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Em Catanduba eu nasci Lá em Brotas me criei Com um amigo panciere Muitos rios eu pesquei Por enquanto está sendo só quantidade Qualidade não está Bichos e aves avistei Floresta que me encantou Isto é o nosso Brasil Está pegando até com uma certa facilidade as piapares Mas nós não estamos conseguindo pegar as grandes Que é característica desse lugar aqui Agora nós vamos insistir mais um pouquinho Para ver se a gente consegue pegar Uma de um porte maior E deixamos de uma vara aqui na espera Uma tuvira Para ver se consegue pegar um dourado também Vamos lá Avistei floresta que me encantou Isto é o nosso Brasil Agradeço ao meu Senhor Eu sou pescador Eu sou pescador De vara de mão Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Estou vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu fisguei Só filhote A primeira pia para Com essa peça rara A tradição não para Duas belinhas Vai subir, Anjo? Vamos lá Vamos soltar ela aqui Olha que peixe bravo Então nós vamos dar uma paradinha agora As peiparas aqui estão muito pequenas Nós vamos tentar em outro local Vamos encher o tanque agora? Vamos Vamos lá Vamos Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí